Obrigada. Realmente, eu passei por uma cirurgia na minha guarda vocal, onde foi tirado dois nódulos ou dois casos com a guarda vocal. E a minha médica, o Torino, disse que nunca mais eu ia voltar a cantar. Eu disse, espera, a senhora está enganada, porque não sou eu que canto quem canta nada. E ela disse assim, mas se você voltar a cantar, eu passei por uma senhora. E com sete meses eu cheguei, eu estava em uma festividade no ciclo de oração, uma tarde da benção. Eu estava sentada orando e falando, Deus, me cura nessa tarde. Usa alguém, usa uma serva do Senhor no ciclo de oração e fala comigo nessa tarde. Eu estava de cabeça gacha, veio uma serva do ciclo de oração, colocou a mão na minha cabeça e disse, pra mim, nesse momento eu curo a tua enfermidade. Eu tinha adiado os carros na guarda vocal e ficou com fenda. Então a fenda não deixa a gente cantar. E fiz muito aulas de fonaudiologia e mesmo assim não estava resolvendo nada. E quando eu cheguei no consultório da minha médica, porque na outra semana eu ia fazer uma limboscopia, eu disse pra ela, hoje eu vim aqui pra senhora me liberar, pra louvar a Deus. Ela olhou pra mim, que você não entende de nada, me abraçou sorrindo. Eu tinha dado um CD pra ela, evangelizado ela também. Aí quando eu sentei na cadeira pra fazer a laringoscopia, eu vi quando os olhos dela encheu de lágrimas, ela me abraçou e disse, vai louvar o seu povo. Eu vi quando eu ia chorar os anos pela ilha de Provetá, no Rio de Janeiro. Aleluia! E tinham feito um CD, um playback mais baixo, pra minha prima poder cantar com a minha mãe. Pra poder cobrir essas agendas que a dupla estava junto com a equipe obra de amor naquela época. Aleluia! E quando colocou aquele playback pra gente cantar, inclusive era um filho do Presbito Fernando, que o senhor gosta muito, nós cantamos ontem ali. E começou a tocar o playback e eu comecei a cantar. Eu falei, mãe, não é eu que estou cantando, eu não quero cantar com esse playback. Coloca o nosso original. Porque Deus fala, ele cura, ele cura, por completo. E naquela noite, a médica disse, você vai cantar, mas é só dois anos. Aquela noite nós cantamos sete ritos da glória do Senhor. Jesus faz o nome do Espírito Santo e faz ele maravilha. Porque pra Deus, ele não precisa de muita coisa. Deus, ele é soberano. Basta nós formos na mão dele. E é por isso que nós estamos aqui. Roquidão tem... Nós somos seres humanos, nós não somos super mulheres nem super homens, né? Nós somos sujeitos a adoecer, somos sujeitos andadores de garganta, né? E eu senti, devido ao nosso clima, que é mais quente do que o de vocês, e estava muito frio. Eu vou falar a verdade. Eu olhei pra Deus montar esse clima aqui. E Deus mudou. Tá, filho? Deus mudou. Eu disse, quando eu for na Virgínia, Deus vai colocar a coluna de fogo que ele colocou no deserto ali, com o povo de Israel. Porque ele disse que chegou até 2 graus negativo. Eu falei, se chega a 2 graus negativo, vai me endurecer, meu irmão, ele dá conta de cantar. E ontem, o pessoal veio e falou assim, hoje tá calor aqui. Eu falei, glória a Deus, a nuvem de fogo tá aqui dentro. Amém! Aleluia! Aleluia!